Ah não viado, eu vou gravar com o DJ Paulinho mesmo viado, cê é louco, DJ Paulinho é monstro tio, cê é louco Olha os bichos que ele faz, olha os bichos que ele faz joão, cê é louco, cê é louco, DJ Paulinho é monstro, ele vai estourar rapidão, cê vai ver DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né Tudo normal, manda ela senta no pau Tudo normal, manda ela senta no pau Então vai abaixar meu short, vai mulher, chupe caralho, tá gostosinho, você mama no no Vem chope, vem chope, vem chope, vem chope, vem chope, vem chope, bota pra mamar no up Vem chope, vem chope, vem chope, vai mulher, vai caralho, vai motorista, olha pra frente No baile do prainha, a menina fica louco, no baile da ZR, a menina fica louco Tá de copão na mão, e meu meninão na boca Tá de copão na mão, e meu meninão na boca Tá de copão na mão, e meu meninão na boca Tudo normal, manda ela senta no pau Tudo normal, manda ela senta no pau Então vai abaixar meu short, vai mulher, chupe caralho, tá gostosinho, você mama no no up Vem chope, vem chope, vem chope, vem chope, vem chope, bota pra mamar no up Vem chope, vem chope, vem chope, vai mulher, vai caralho, vai motorista, olha pra frente Bota pra mamar no up No baile do prainha, a menina fica louco No baile da ZR, a menina fica louco Tá de copão na mão, e meu meninão na boca Tá de copão na mão, e meu meninão na boca Tá de copão na mão, e meu meninão na boca Tá de copão na mão, e meu meninão na boca A CIDADE NO BRASIL